E aí, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, como limpar... Porcelanato poliedo. Você tem dificuldade de deixar ele brilhando? Pois é, com a dica de hoje, seus problemas acabaram. Então, segue o passo a passo. Então, gente, por que muitas pessoas têm dificuldade de deixar ele brilhando? Porque limpa de forma errada. Ou seja, muitas vezes o piso está muito sujo. E ele é uma superfície espelhada. Então, você vai passar pano ou vai passar um mope. Você só está espalhando aquele acúmulo de sujeira. Então, é necessário a gente retirar toda essa sujeira para ele brilhar. E nada como uma lavagem a seco para deixar ele brilhando. A gente vai lavar, só que com pouca água. E utilizando aquele detergente que está em cima da sua pia. E aí sim ele vai brilhar. Quer ver? Olha só, gente. Aqui tem um balde com um pouquinho de água. Tá bom? É até muita água que eu coloquei aqui. Pode ser até menos água. Eu vou fazer aqui uma solução com água e detergente. Ó, gente. Não precisa ser muito também não. E perceba que ele está bem sujo, né? Olha isso, gente. Olha só. Bem sujo. Eu não aspirei. E também com essa técnica aqui, nem tem a necessidade de aspirar. Já que eu vou lavar o piso. E agora eu vou espalhar essa água com detergente no piso. Lembrando, gente. Não é para encher o piso de água. Porque senão pode inchar os rodapés. Pode molhar o pé da mesa e acabar danificando. Então, eu vou passar para vocês agora duas formas de estar espalhando essa solução. Tá? A primeira, caso você tenha esse suporte LT da Bralimpia. Tá, gente? Olha, ele é maravilhoso. Ele funciona como esfregão. Então, o que você vai estar fazendo? Você vai jogar um pouquinho no meio do piso. Ó. Só isso, gente. E aí, com o suporte e a fibra branca. Aqui eu estou utilizando uma fibra branca porque é um piso delicado, né? Então, se eu utilizar verde, pode arriscar. Eu vou abrindo a solução. Tá vendo, gente? Ó. E espalhando, tá? E aí eu vou jogando algumas quantidades de água. E com a fibra e o suporte, eu vou abrindo. Apenas para umedecer o piso. Tá vendo, gente? Que não tem água escorrendo. O lance é só umedecer mesmo o piso. Tá bom? Bom, você pode estar fazendo isso com a vassoura. Ou você pode estar fazendo isso com o pano. Como é que você faz? Você encharca o pano. Né? Ó. Não precisa torcer. Coloca no rodo. E agora você vai espalhar sobre o piso. Tá vendo, gente? A intenção é umedecer o piso. E não encher de água. Tá vendo? E você pode fazer isso por todo o piso. Tá vendo, gente? Ó. Eu umedeci apenas todo o piso. E agora eu vou esfregar. Perceba que não tem água escorrendo. E isso é muito importante. Então, gente. Chegou a hora de puxar. E vou mostrar pra vocês porque o seu porcelanato não tá brilhando. Então, hora de puxar toda essa sujeita. E aqui tá o motivo, gente. Do porquê que o piso não brilha. Olha. A cor. Olha isso, gente. A cor da água. Então, o que acontece? Toda essa sujeira, quando o piso ali tá muito sujo, fica difícil de tirar no pano. Né? E perceba, gente. Olha a quantidade de água. Praticamente um litro de água eu utilizei pra lavar toda essa sala, gente. Olha isso. Ó. Lavei tudo. Lavei, esfreguei. Puxei. E eu retirei a sujeira, gente. E agora o brilho vai vir por conta disso. Porque eu retirei toda a sujeira. Tá? Só que você não precisa fazer isso com frequência. Esse piso, ele está há 15 dias sem limpar. Ou seja, acumulou sujeira. Então, eu tive que fazer esse processo. Tá? Agora, se esse piso fosse ser limpo daqui 2, 3 dias, não precisaria fazer isso de novo. Com o pano, ele iria ficar brilhando. Por quê? Eu retirei todo o excesso de sujeira hoje. Mas quando deixa acumular, é mais fácil fazer esse processo e mais prático do que fazer no pano. Então, agora o que eu vou fazer? Passar um pano limpo e seco torcido, retirando o excesso. E vocês vão ver o brilho que ele vai ficar. Gente, o piso porcelanato está secando. Está vendo aqui? Ele ainda está um pouquinho úmido. E ele está secando sem manchas. Olha só. Para lá, ele já secou. Olha esse brilho, gente. Olha o brilho desse porcelanato. Olha só. Dá para ver o céu refletindo no porcelanato, gente. Olha isso. Dá para ver que o dia está lindo. Então, é isso, gente. Vocês viram que o segredo é quando o porcelanato está muito tempo, se é uma boa limpeza, fazer esse processo. Tá bom? E agora, para fazer a manutenção, não precisa de fazer tudo isso. Agora sim. Dá para manter com um pano, com um mopizinho. Ele vai brilhar. Porque a gente tirou a grande quantidade de sujeira. Vocês viram que para brilhar, não precisa de muita coisa, né? Basta saber de técnica. Vem cá, quando você domina técnicas de limpeza, tudo que você coloca a mão vai brilhar. Agora, eu quero que você comente aqui se você está brilhando também. E aí, como é que está o brilho na sua casa e o brilho na casa dos seus clientes? Você está espalhando brilho? Cole em mim que você brilha, viu? Então é isso, gente. Piso brilhando. Olha só que porcelanato mais lindo. E vocês viram que o segredo é a técnica? Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo.